Eu vim trazer esse cabelinho aqui pra vocês, como eu fiz esse cabelo, tá? O cabelinho da Bruna tava com algumas mechas em coloração, eu optei pra fazer umas mechas em estilo freehands, dependendo do resultado que eu quero chegar, eu iri se essa mecha ou não, e eu já peço desculpas que eu não vi que a chaleira estava ali atrás, mas o que vale a intenção. Cabelo aplicado, fica essa baguncinha linda, e agora chegou a hora da tonalização. O cabelo da Bruna eu optei por tonalizar da raiz até metade em tom de amêndoa mais escuro. Deixei agir por 10 minutos, depois eu emulsionei pras pontas, e esse é o resultado desse cabelo liso. Vocês conseguem ver bastante o efeito que fica essa passagem de tom, tá? E aqui esse cabelinho ondulado pra vocês verem o quanto esse cabelo ficou lindo. Lógico que a modelo ajuda muito também. O legal dessa passagem de tom é que a gente consegue ter um cabelo super iluminado sem perder a essência da morenice.